Se você não tem o tempo a seu favor, você tá fumado no mercado, cara. Você tá fumado no mercado, cara. Não adianta, você tá lascado se você não tem o tempo a seu favor. Ronald, eu tô com 35% de drawdown e 260% de nível de margem, pois fiz um preço médio de 1% de variação do preço em dois gráficos, dos quatro que estou aberto. Corro muito perigo, me ajuda, por favor. Vamos ver a situação do Pedro aqui, gente. Olha a situação do Pedro, né? O Pedro, ele está com 35% de drawdown. Ele está com 260% de nível de margem. Então, nível de margem. O nível de margem é isso aqui, gente, tá? Aqui embaixo, você tá vendo aqui no meu gráfico, ó? Bem aqui embaixo tá o nível de margem, tá? Esse nível de margem aqui, ele é fundamental pra saúde da sua conta, tá bom? Nível de margem. Você tá vendo quanto é que tá o meu nível de margem? 2.600. O nosso amigo aqui está com 260, né? 10% do meu nível de margem. De nível de margem, pois fiz preço médio de 1% de variação. Ou seja, quando o preço foi contra 1%, deixa eu limpar esse gráfico aqui, gente. Ou seja, quando o preço variou 1%, 1% de variação do preço, seria mais ou menos isso aqui, ó. 1% é muito perto, realmente, 1% é muito perto. 1% de variação é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? É esse tamanho aqui. Ou seja, se eu dei uma venda, uma compra, perdão. Imagina que eu entrei comprado aqui, ó. Não, pra facilitar a visualização de vocês, eu vou colocar aqui em cima, ó. Imagina que eu entrei comprado aqui. Comprado é o quê? Eu tô chutando que o gráfico vai pra cima. Só que o gráfico caiu, né? Então, aqui, ó. A cada 1% do preço, ele fez um preço médio. Seria isso aqui, ó. Bem aqui, ele abriu outra ordem de compra. Bem aqui, ele fez outra ordem de compra, ó. Na mesma distância, né? Ele foi projetando mais ordens de compra pra frente. E aumentando o seu risco. E de quanto forma você aumenta o risco, né? Obviamente, você diminui os seus níveis de margem. Vamos dar esse exemplo aqui, desse gráfico, gente. Imagina que é esse gráfico aqui, o cenário do nosso amigo, tá bom? 1% de variação do preço em dois gráficos dos quatro que estou aberto. Corro muito perigo? Muito perigo? Bem, então aqui, isso aqui aconteceu em dois gráficos, gráficos, de quatro gráficos, de quatro ordens que ele tem aberto. Só não tá tão ruim, tá muito ruim, tá muito ruim. Só não tá tão ruim porque você diversificou a operação. Só pra você ter uma ideia, qual é a probabilidade de você abrir quatro ordens e as quatro ordens ficarem muito ruim? Alguém sabe me chutar, gente? Chuta pra mim aí, por favor, no chat. Qual é a probabilidade de você abrir quatro ordens e essas quatro ordens ficarem bem ruim, bem feio? Eu mostro o cálculo pra vocês. Mas eu queria que vocês chutassem aqui primeiro. 6,25 foi um chutão, né? 12,50, 4 de 32. Bem, deixa eu mostrar o cálculo pra vocês aqui. Vocês estão chutando mesmo, né? Seguinte, olha só. Qual é o resultado que eu posso ter? Positivo ou negativo? Então, eu vou colocar aqui, eu vou usar uma base binária. Para positivo e negativo. Não tem como a gente chegar a um cálculo mais próximo do que esse que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, a base binária. Positivo ou negativo. Então, eu vou colocar aqui a base binária. E eu vou elevar a quantidade de gráficos que ele fez. Seria quatro. Deu 16. Aí eu vou dividir 100 por 16. Dividido por 16. Dá 6,65. O nosso amigo lá do 6,65 tava brincando. Ele tava extremamente certo. O Pedro. Pedro Henrique. Você tem 6,65% de chance de ficar extremamente negativo. É muito pequeno. Por isso que... Olha a importância de você diversificar a operação. Olha a importância. Aqui, você só vai ficar muito negativo se você não diversificar. Se você diversificar a operação... Ah, e agora? Eu esqueci o nome do nosso amigo aqui. Que é o... O Pedro. Exatamente. Pedro. Ó. Aqui, Pedro. Você deve esperar. A melhor coisa que você pode fazer pra aumentar o seu nível de margem. É não abrir mais ordens. Então, a primeira coisa. Você não vai abrir mais ordens. E se você puder... Se você puder... Faça porte nessa conta. Pra aumentar o seu nível de margem. Ou... A conta que você está com o maior flutuante. Você vai travar com o HED. Você trava essa operação com o HED. Só pra liberar nível de margem. E você vai saindo aos poucos dessa operação. Duas opções. Se você puder depositar na conta. Se você puder depositar na conta. Você não precisa fazer o HED. Se você não puder depositar. Você vai HED ou não quiser. Muitas vezes. É o meu caso, né? As vezes eu só consigo sair de uma operação. Depositando. Mas eu não quero depositar. Eu sou contra depósitos e corretora. Então eu faço HED. Eu travo a operação. E eu vou saindo aos poucos dessa operação. É o mesmo princípio. Só que você não precisa meter a mão no bolso pra isso. Tá bom? Se você puder depositar. Você deposita na conta. Pra aumentar o seu nível de margem. Ou você redia a operação. E você vai saindo aos poucos. Dessa operação. Que você fez o preço médio. Principalmente porque tá muito curto. Ficou muito curto esse preço médio, né? Vou depositar. Confiante que ainda saio dessa operação. Ó, deixa eu contar uma experiência pra vocês. Eu saí de uma... Amanhã, sexta-feira. Vai fazer uma semana. Sexta-feira passada. Eu saí de uma operação que eu estava cinco meses aberto. É só esperar, cara. Não adianta. Se você se desespera. Se você não tem paciência. Se você não tem maturidade. Você vai perder. Mais cedo eu tava falando com um amigo. Que ele colocou o dinheiro dele. Pra operar. Ele colocou o dinheiro dele. Pra uma terceira pessoa operar. Não era modelo de pano nem nada. Ele só confiou numa pessoa pra operar. E a operação... E ele tava me mostrando. Rona, poxa, eu só perdi. Quando eu fui ver a conta dele. Dar uma olhadinha lá. Eu comentei com ele. Eu falei. Cara, tu nem ia perder. O problema é que você como dono do dinheiro. Quando viu a operação ir negativa. Você preferiu sacar. E aí você liquidou a operação. E aí você liquida a operação negativa. Você vai ficar no negativo. Não tem segredo. Né? Então, se você não tem paciência. Você perde. Fiquei cinco meses. Cara, eu abri a ordem dia... Acho que foi nove de setembro. Que eu abri a ordem. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quando foi no finalzinho de fevereiro. Eu saí da operação. A UDICAD. Nunca vou esquecer. A UDICAD. As minhas operações mais antigas eu não esqueço. A minha operação mais antiga. Eu tenho a minha operação mais antiga aberta. É de agosto do ano passado. Que ainda está até hoje. É uma venda no Eurodólar. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Estou há seis meses com essa operação aberta. Não está nem perto de voltar. Rony, se tiver que esperar muito tempo. Eu vou esperar. Não adianta. É o segredo do juros composto. E da estratégia do investidor. Se você não tem o tempo a seu favor. Você está fumado no mercado, cara. Não adianta. Você está lascado. Se você não tem o tempo a seu favor. Se você é uma pessoa imediatista. Uma pessoa que quer ganhar um rápido. Ou você tem que ter muito dinheiro. Tipo, muito dinheiro. Que não é o meu caso. Não tem dinheiro para ficar torrando. Para ficar perdendo. Se você tem muito dinheiro. Beleza. Mas não é o meu caso. Se você tem muito dinheiro.